Quem também fica ansioso e tem uma boa expectativa, para você que é consumidor, quer pagar mais barato em alguns produtos, presentes também, e por outro lado, o comerciante fica de olho no aumento, no incremento de vendas. Além, é claro, pouquinho antes da chegada do Natal, tem essa ação de venda, que é a Black Friday, ou seja, movimenta milhões de reais, principalmente pelo comércio digital, as vendas pela internet. Cadê o salso, Kinder? Boa noite, Kinder. Sexta-feira, claro, hoje o programa é um pouquinho diferente, mais light, né? Vamos entrar no clima da sexta-feira, de fim de ano também. Agora, se nós estamos aqui mais tranquilos, está um pouquinho mais light, agora a Black Friday promete esquentar o comércio, né, Boronte? Com toda certeza, Samuel Sintra, é loucura, é loucura, é loucura. Boa noite a você, amiga internauta, o amigo telespectador. A Black Friday deste ano deve movimentar, Samuel, cerca de 4 bilhões e 200 milhões de reais e registrar a maior movimentação financeira desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional em 2010. A expectativa é que o faturamento seja 1,1% maior do que o ano passado, descontada a inflação. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, a Black Friday já é considerada a quinta data mais importante do varejo brasileiro, atrás do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. De acordo com a CNC, a combinação de promoções da Black Friday e da Copa do Mundo é um dos fatores que indicam tendência de elevação das vendas no varejo até o fim deste ano de 2022, Samuel Sintra. Pois é, mas é preciso aproveitar fazendo as suas compras, claro que você tem que aproveitar, mas tem que ficar atento.